Olá pessoal do sexto ano, nós vamos começar hoje a nossa aula da quinta semana. Na anterior a gente falou sobre as manifestações artísticas que acontecem no espaço urbano, nas ruas. Então a gente falou um pouquinho sobre o grafite e a gente falou também sobre o estêncio. Inclusive o estêncio foi a atividade que a gente fez na semana anterior. Professor, queria que você contasse para mim lá no mural do Classroom como foi a experiência de fazer um estêncio. Se você gostou, se você achou que foi fácil de fazer ou até mesmo se você teve alguma dificuldade. Que você possa contar para a gente aí no mural do Classroom. Hoje nós vamos falar sobre as outras manifestações artísticas que acontecem no espaço urbano, ou seja, nas ruas da cidade. Primeiro que a gente vai falar é sobre os poemas. Apesar do poema ser uma manifestação do gênero literário, ele também pode acontecer aliado a algumas expressões artísticas do espaço urbano. Como por exemplo, o grafite. A gente tem um exemplo aqui de um poema do Paulo Leminski, que foi graftado num muro, no Largo da Ordem, aqui em Curitiba mesmo. Então, a gente tem a mistura aqui da escrita com o grafite desenhado e num espaço urbano. Então, os poemas também podem estar nesse espaço urbano. Nesse exemplo aqui, ele está no grafite, mas ele também pode estar em cartazes ou stickers, que são exemplos de arte urbana que a gente vai mostrar na sequência da aula. Nós temos as colagens. As colagens também podem ser chamadas de adesivo ou sticker. O que são esses stickers? São desenhos pequenos, tá? A gente tem alguns exemplos aqui colados nesse muro. Desenhos bem pequenos e bem coloridos. Que você faz, ele sempre é feito à mão, nunca no computador. A ideia é que seja artesanal mesmo. Você faz esse desenho, você pinta ele, você recorta, geralmente, no contorno do desenho. E aí, esses desenhos geralmente são colados nas placas e nos muros, tá? Por isso que eles fazem parte também de arte urbana. Então, tem o exemplo de stickers. E, se você olhar aí no PDA, você vai ver que a prof colocou outros exemplos de stickers. Outros formatos, outras formas de fazer o sticker. Então, acompanha aí na aula que você vai ver. E a gente chega nos cartazes. Gente, cartaz, primeira coisa. Um cartaz, ele geralmente vai ser numa folha sulfite, né? Folha de A4, que a gente fala. Ou numa folha A3, que é um pouco maior. Qual que é a função do cartaz? Primeiro, ele precisa comunicar uma mensagem. E uma mensagem de forma clara, tá? Essa mensagem precisa ser bem clara. Eu vou utilizar poucas palavras e um desenho. Ou somente um desenho, ou somente palavras. A ideia é que esse cartaz não tenha muitas informações. Como ele não é tão grande, a pessoa que passa na rua e que dá de cara com esse cartaz, ela não precisa parar para entender a mensagem. Essa é a função específica do cartaz. Que se eu estiver passando na rua e eu ver esse cartaz colado num muro ou num poste, que rapidamente eu capte a mensagem. Por isso que um cartaz, ele tem que ter uma mensagem clara. Se for palavras, são poucas palavras. Se for somente desenhos no seu cartaz, esses desenhos precisam ser auto-explicativos. Ainda que não tenha nenhuma palavra, eu olho para esse desenho e eu entendo qual que é a mensagem que você quer passar com esse cartaz. Na definição que a prof tem na postila aqui de vocês, está escrito assim, ó. Cartazes são uma prática de intervenção urbana muito antiga e bastante comum. Também chamada de cartazes lambi-lambi, devido ao fato de serem fixados com cola pela cidade, com postes, praças e edifícios. São feitos manualmente ou impressos. Por que lambi-lambi? Porque a ideia é de passar cola líquida nele para colar na parede, nos muros e nos postes. E aí o exemplo que a gente tem aqui de diferença do cartaz, é que o cartaz pode ser feito através de impressora. Você pode fazer no computador e imprimir. Já os stickers, não. Os stickers, eles são feitos de forma artesanal mesmo, manual. E no caso do cartaz, a gente pode ter essas duas formas. E aqui, gente, a gente tem uma intervenção dupla. Nós temos os cartazes aqui atrás. E uma intervenção em cima dos cartazes. Então, é mais um exemplo de como a arte urbana pode acontecer. E a gente chega nas estátuas vivas. As estátuas vivas, elas são bem populares aqui no Brasil. E começou, na verdade, como uma ideia de você fazer uma performance pra ganhar um dinheiro ali naquele momento. Mas hoje, as estátuas vivas, elas já têm se desenvolvido mais nessa área. E às vezes as pessoas pagam pra essa estátua viva estar em algum lugar específico. Principalmente se for num espaço urbano. Às vezes ela já tá ganhando uma diária pra estar ali. E ainda assim, ela pode ganhar algumas gorjetas e valores que são ofertados pelas pessoas que passam por aquele lugar. Por quê? Geralmente, a ação dessa estátua viva, ela depende desse dinheiro que é ofertado. Conforme a pessoa dá um dinheiro, ela vai se mexendo e ela faz alguma coisa. Vou ler pra vocês a descrição e vou mostrar dois vídeos. O primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês tem uma história bem legal com esse vídeo. Olha só, estátuas vivas. Gente, o trabalho desses artistas que têm essa função de estátua viva é um trabalho muito legal. Por quê? E tem que ter muita habilidade. Às vezes eles ficam minutos, minutos e minutos na mesma posição até que algum espectador venha e coloque o dinheiro. Até que esse espectador coloque o dinheiro, isso pode demorar 10 minutos, 20 minutos, eles não se movem. E geralmente, próximo ao lugar onde vai ser colocado o dinheiro, tem uma plaquinha, né, escrito. Olha, coloque o dinheiro e receba um sinal, ou receba uma movimentação, ou vou mandar um beijo. Sempre tem alguma coisa assim junto com a estátua viva. Gente, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, não fui eu que fiz esse vídeo, porém, eu conheci esse artista em 2017. Em 2017 foi a primeira vez que fui pra Fortaleza. E aí, lá no calçadão, né, da Orla, a gente viu esse artista. Esse vídeo, se eu não me engano, ele é de 2018 ou 2019. Quando a gente foi, não dá pra ver ainda, mas vocês vão ver já já. Esse cachorrinho que tá dentro do cesto, ele era um filhotinho, ele era muito pequeno. Só aparecia mesmo pra fora do cesto a cabecinha dele, assim. E aí, qual que é a questão? O pescador, que é o personagem, ele fica dormindo e o cachorrinho com a cabecinha dormindo dentro do cestinho. Quando alguém coloca o dinheiro e o pescador se mexe, o cachorrinho também se mexe e quase que agradece a pessoa que deu o dinheiro ali. Então, ele era bem pequenininho, nesse vídeo ele já tá maior. Então, o cachorro foi ensinado e trabalha junto com o artista de rua. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Quando a pessoa coloca o dinheiro, o cachorrinho se mexe, meio que agradece. E quando o personagem, o artista, volta a ficar a estátua, o cachorrinho, olha lá, ele dorme também, ele também fica em estátua junto com o artista. Então, gente, se vocês colocarem no YouTube o pescador e a cachorrinha de Fortaleza, você vai achar vários vídeos desse mesmo artista. Então, eu achei muito legal mostrar pra vocês, porque foi algo que eu vi de perto e eu fiquei muito impressionada com a habilidade do artista. Porque, pensa, um artista ficar com um cachorrinho ali, muitas coisas podem acontecer e desconcentrar ele. E, no entanto, ele consegue ficar lá em estátua o tempo que for preciso e o cachorrinho já aprendeu também que, enquanto o dono dele não se mexe, ele não abre o olho e fica como se estivesse dormindo. Então, eu achei isso sensacional. Esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora é um compilado. Professora, o que é um compilado? É uma junção de vários videozinhos de várias estátuas vivas na Europa. Só pra vocês verem outros exemplos. Talvez vocês estão mais acostumados com aquelas estátuas vivas que se pintam todas de prata e ficam nos semáforos. No nosso calçadão da 15, tem algumas estátuas vivas diferentes também. E, nesse vídeo, vocês vão ver uns outros exemplos de estátuas vivas. Essa, embaixo de chuva. A gente pode ver pelo mundo que tem vários personagens diferentes de estátuas vivas. Gente, acredite que se quiser, não é uma escultura ou uma estátua de verdade, é uma estátua viva. Geralmente, assim, a pessoa dá o dinheiro, a estátua agradece e volta pra sua posição estática. Todos esses videozinhos vão estar disponíveis pra vocês no PDA. Aqui a gente tem mais um exemplo de arte de rua, tá? Gente, é muito bem feito. Então, a gente fica até na dúvida se realmente é uma estátua viva ou não. Sempre assim, conforme a pessoa coloca o dinheiro, a estátua se move. Vamos seguindo. Só pra encerrar essa questão das estátuas vivas, geralmente, quando começou essa ideia de estátua viva, era um único personagem e ele ficava sozinho no seu cenário, no seu espaço. Agora, como vocês viram ali, já temos mais de um personagem interagindo junto nessa ideia de estátua viva. Então, conforme a arte vai avançando, os artistas vão desenvolvendo novos personagens e novas formas de dar função pra aquela linguagem artística, no caso aqui das estátuas vivas. E a gente chega nas apresentações de rua. Quando a gente fala de apresentação de rua, a gente pode ter nas diversas linguagens. A gente pode ter dança, a gente pode ter teatro, a gente pode ter música. A gente tem as estátuas vivas que vão entrar na parte do teatro, na verdade, ainda que elas representem as esculturas que fazem parte das artes visuais. Mas, todas essas performances, elas poderiam acontecer dentro de um teatro, dentro de um espaço de arte, dentro de uma casa de arte. Mas esses artistas escolhem as ruas pra que essa arte seja mais acessível. Que as pessoas que estão passando naquela rua, que elas possam contemplar desse tipo de arte. E, na rua, elas não vão ter um ingresso. Então, por isso que é uma arte mais acessível. Mas elas são convidadas também e elas têm liberdade pra contribuir com esse artista. Por exemplo, aqui na foto, né? Nós temos uma banda tocando. E aí, tá a case do violão ou da guitarra, não consigo identificar qual dos dois instrumentos que é. Que é a case, a capa, né? Aberta pra que as pessoas vão até lá e depositem o seu dinheiro, a sua contribuição. Então, todo artista de rua, geralmente ele vai ter ou uma caixa, ou um chapéu, ou a case dos instrumentos, aberta ali pra que as pessoas possam contribuir. E aí, eu queria mostrar pra vocês, pra gente encerrar, esse vídeo. Esse vídeo vai mostrar uma manifestação artística, na rua, com música. No que a gente chama de flash mob. O que é flash mob? São ações que geralmente são organizadas pela internet, onde as pessoas combinam. Ou de fazer uma dança, ou de cantar uma música, ou até mesmo uma ação teatral, num espaço público. Mas essa ação, ela não é divulgada. Ó, pessoal, daqui a pouco aqui nós vamos ter uma peça de teatro. Ou, fiquem aqui, vai ter uma apresentação de dança, vai ter uma apresentação de música. Geralmente, eles fazem algo que é o gatilho pra essa ação. Por exemplo, ah, quando a música começa a tocar, alguém para no meio da praça e começa a dançar. E aos poucos vai surgindo outras pessoas, e elas vão dançando, dançando, dançando. E quando a música acaba, cada uma sai pra um lado, como se nada tivesse acontecido. Parece cena de filme. Mas, gente, todas essas pessoas, provavelmente elas se conhecem e elas ensaiaram. Mas a ideia é que dê essa sensação que ninguém se conhece, e que eles aprenderam na hora, a dança. Ou, por exemplo, ah, vamos fazer assim, vamos deixar um lixo jogado no chão. A primeira pessoa que pegar esse lixo do chão e jogar dentro da lixeira, a gente começa o flash mob, começa a dança ou começa a música. Às vezes, esse flash mob, ele pode ser acionado por alguma coisa que é combinada antes. Esse flash mob que vocês vão ver é de música, é uma orquestra que vai tocar na praça. E eles fizeram um flash mob com um gatilho. Eles deixaram um chapéu no chão, na frente do músico. E a ideia deles era a seguinte, assim que alguém fosse lá e colocasse um dinheiro no chapéu, a mágica do flash mob iria começar. Não vou contar mais, não vou dar spoiler, vou deixar vocês verem como que funciona. Esse é um exemplo de arte na rua, e o flash mob hoje ele é muito utilizado. Então vamos vendo, e a prof vai falando também pra vocês. Olha só, o músico parado em estátua com um chapéu. Chega uma criança, coloca o dinheiro, e imediatamente ele começa a tocar. Aquela ideia da estátua viva, né? Receber o dinheiro e começa a se mexer. Mas olha o que acontece depois. Então vamos ver depois. Vamos ver ya. Vamos lá. Uma das características da arte de rua e do flash mob também é que as pessoas começam as performances e o público vai chegando aos pouquinhos. Porque quem é esse público? Não é um público que geralmente foi convidado. São as pessoas que estão passando na rua, que estão passeando, indo trabalhar, indo para a escola que vão parando e vendo aquilo que está acontecendo. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês do vídeo que eu mesma vi lá em Fortaleza toda vez que aquele rapaz começava a se mexer com o cachorrinho juntava pessoas em volta. Então, o público da arte de rua é um público itinerante porque é um público que está ali de passagem hoje é um público que amanhã pode não ser o mesmo tem dias que pode estar muito cheio, tem dias que não porque a gente depende mesmo do fluxo das pessoas. E olha só, o gatilho foi uma moedinha no chapéu e do nada está surgindo muitos músicos para compor a orquestra. E olha só, o gatilho foi uma moedinha no chapéu. Não para mais de enxergar gente na performance. E aí chega um coral junto e por aí vai. Ok, vamos seguir. As instalações. Instalação artística vai ser toda manifestação artística, e geralmente envolve as obras artísticas, em que o público, de alguma forma, interage com a obra. Ou seja, o público vai estar atuando com aquela obra. Nem sempre interferindo com a obra, mas sempre passando por ela. Por exemplo, um quadro na parede, ele não vai ser considerado uma instalação artística. Por quê? Eu não posso modificar o quadro, e muito menos o quadro pode mudar, por exemplo, o meu caminho. Ah, eu estou andando, eu não preciso desviar do quadro para andar, por exemplo. Se o quadro está na parede. A instalação artística, ela geralmente vai mudar o seu trajeto. Ou, de alguma forma, você pode interferir. Por exemplo, se eu colocasse na sua sala vários fios pendurados com bolas nas pontas, e deixasse na sala. E, de repente, na altura que você conseguisse alcançar, e eu não falasse nada, eu só deixasse esses fios pendurados com essas bolas. Provavelmente, vocês iam entrar aqui e iam começar a bater nas bolas. Eu poderia dizer que isso é uma instalação artística. Por quê? Porque você está interagindo com essas bolas. Ou, por exemplo, se eu colocasse alguns blocos dentro da sala, formando um labirinto. Que para chegar na sua carteira, você teria que desviar ou passar por cima desses blocos. É uma instalação. Porque a instalação, ou você interage com ela, ou, de alguma forma, ela muda a sua ação. Aqui a gente tem um exemplo de instalação artística. Os artistas, olha o que eles fizeram. Eles simplesmente cobriram uma árvore com trama de tricô ou de crochê. Se você já foi no Museu do Olho, você vai descobrir que tem umas árvores na parte dos fundos, atrás do estacionamento, que fizeram o mesmo tipo de instalação. Então, a instalação, ela pode ser algo que dura muito tempo, como, por exemplo, essas tramas de tricô na árvore, ou ela pode ser uma instalação muito rápida. Tem um exemplo de instalação que eu coloquei no PDA para vocês no vídeo, que o artista, ele fez esculturas, perdão, esculturas de gelo e colocou numa escadaria. Então, as pessoas, para poder subir essa escada, ou elas desviavam dessas esculturas, ou elas pisavam na escultura. E aí, eu pergunto para vocês, Quanto tempo dura uma instalação com mais de mil esculturas de gelo numa escada, uma escadaria de um prédio, ao ar livre? Quanto tempo dura aí? Uma hora? Dez minutos? Cinco minutos? Depende. Ela dura o tempo suficiente para que o gelo derreta. Depois que o gelo derreteu, a instalação termina. Então, as instalações artísticas, ela tem essa característica. Ela pode ser efêmera ou não. Então, ela pode demorar um tempo muito grande, ou ela pode ser efêmera, rápida, passageira. Dura simplesmente aquele momento. Ah, eu vou fazer uma instalação. Vou colocar aqui na entrada da escola um cartaz, pendurado várias canetas, e vou escrever assim. Um motivo para sorrir. É uma instalação. Quanto tempo vai durar essa instalação? O tempo suficiente, talvez, para todo mundo escrever e não ter mais espaço para a gente escrever nessa folha. Então, instalação artística é algo que eu faço, que eu posso interagir, ou essa obra, de alguma forma, ela me afeta, ela altera a minha ação. Essa instalação artística. Olha só. Peguei esse texto da pochila de vocês mesmo, para a gente ler. As manifestações artísticas presentes nas ruas permitem o encontro com a arte, sem que você tenha que ir a um museu ou a uma galeria. Muitos artistas permanecem no anonimato, apesar de muitos também terem reconhecimento internacional ou serem divulgados por diversos meios de comunicação de massa. É importante analisar o crescimento da arte urbana como um valor cultural das populações que vivem nos centros urbanos e necessitam mostrar o seu trabalho. Gente, o que a arte no espaço urbano vai fazer? Vai permitir que eu consiga ver a arte sem ir a um museu ou uma galeria. Como o texto mesmo diz, nós temos artistas que são anônimos e temos artistas que são reconhecidos. Eu não sei se vocês lembram que na aula passada, quando a gente falou sobre estêncil, eu falei sobre o Bansi. O Bansi, ele trabalha com o estêncil, ele é um artista inglês, porém a gente não sabe o nome dele verdadeiro. O nome dele verdadeiro permanece em anonimato. A fama dele veio com esse pseudônimo Bansi, com esse codinome do hip-hop que a gente fala. E paralelo a isso, a gente tem também aqui no Brasil os gêmeos, que é o Luiz Gustavo e o Otávio Pandolfo. Esse é o nome verdadeiro dos dois, mas eles usam o codinome, os gêmeos, e eles são conhecidos mundialmente por causa do grafite. Então nós temos artistas que não revelaram o seu nome e temos artistas que revelam o seu nome e que são reconhecidos mundialmente. Qual que é a importância dessa arte urbana pra gente? Que ela manifesta muito do que nós temos no nosso cotidiano, ela ajuda a contar a história do nosso cotidiano e o acesso dela é livre. Você sai na rua, você já tem acesso ao grafite. Talvez um dia você entrou num ônibus e de repente entrou um músico, e isso já aconteceu comigo, e esse músico começou a tocar dentro do ônibus. E você teve acesso à arte sem ter que pagar pelo ingresso. Talvez você estava numa praça e tinha uma trupe de teatro apresentando uma esquete de teatro na praça, ou uma estátua viva, como a gente viu hoje, ou um desenhista, por exemplo, que está lá no calçadão fazendo desenhos. A arte urbana, ela permite que eu e você tenha um acesso mais fácil à arte. E também a gente pode se identificar com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano mesmo, quando a gente sai na rua. Então, a arte urbana serve para isso. E para comunicar mensagem de forma clara, porque a arte urbana é feita por um público-alvo. Então, esse público-alvo é o público que está na rua no dia a dia. A atividade de vocês é da página 32, mas eu modifiquei um pouquinho, porque é a atividade de cartaz. E ele propõe que você pegue esse cartaz e que você colhe pela sua escola. Só que nós não estamos na escola. Então, você vai fazer o seu cartaz e depois que ele estiver pronto, você vai guardar, porque nós vamos utilizá-lo quando nós retornarmos para a escola. Então, olha só. O cartaz, a gente viu que é uma intervenção urbana. E ele serve para quê? Comunicar uma mensagem de forma clara. O cartaz que você vai fazer, o tema que você vai utilizar, ele coloca ali, escreva uma frase motivadora. Pensa numa frase de retorno à escola. O que você gostaria de falar para os seus colegas, ou para os seus professores, ou para a escola num contexto geral, quando a gente voltar para a escola? O que você gostaria de ler quando você voltasse para a escola? Quais são os cartazes que você gostaria de encontrar aqui na escola de boas-vindas? É sobre isso que você vai escrever. Você vai fazer um cartaz de boas-vindas. Uma frase motivadora mesmo, motivando a galera a estudar nesse retorno, a se manter firme, a confiar que tudo vai dar certo. Esse tipo de frase. Prof, eu posso fazer só frase ou só desenho? Depende do seu objetivo. Lembra que a gente falou? Mensagem clara. Talvez você coloque somente uma imagem, e quando as pessoas olharem a sua imagem, elas vão entender o que você quer dizer. Talvez você vai colocar frase e imagem, ou talvez somente uma frase. Mas lembra, gente, é um cartaz. O que te faz parar na rua e ler um cartaz quando você vê esse cartaz? Ou olhar e prestar atenção naquele cartaz? As letras precisam ser chamativas, coloridas, letras diferentes. Lembra da tipografia? Ela precisa ter uma tipografia que chame a atenção. Se tem imagens, essa imagem precisa chamar a atenção. Prof, precisa pintar? Com certeza. O cartaz para chamar a atenção, ele precisa ter cores. Senão você vai passar batida e você não vai ver o cartaz. A ideia é que o cartaz passe a mensagem de forma rápida, clara e que chame a sua atenção. Então, você vai fazer o seu cartaz pensando no nosso retorno para a escola. Depois que você fizer o seu cartaz, você vai tirar foto, assinar o seu cartaz e postar no Classroom. Mas o que eu preciso muito que você faça? Que você guarde o seu cartaz. Porque no dia de retorno para a escola, você vai trazer o seu cartaz, você vai entregar para a prof e eu vou organizar esses cartazes pela escola para receber os nossos colegas, os nossos professores durante a semana de retorno. Então, não joga fora, ok? Então, essa foi a nossa quinta aula, né? Nossa quinta semana de aula. Eu aguardo as atividades de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar no Classroom, pode procurar a prof que a gente responde. E nas lives também nós vamos respondendo as dúvidas, ok? Obrigada e até a próxima semana.